O estresse é um dos grandes problemas da sociedade. As pessoas estressadas cada vez mais produzem menos, sofrem mais. Gostei, retirei do site da canção novo.com a oração dos estressados. Da irritação, livrai-me, Senhor. Das palavras grosseiras, livrai-me, Senhor. Da impaciência com o próximo, livrai-me, Senhor. Da raiva sem motivos, livrai-me, Senhor. Da pressa sem necessidade, libertai-me, Senhor. Da sobrecarga de preocupações, libertai-me, Senhor. Da competitividade que oprime, libertai-me, Senhor. Da falta de tempo para mim mesmo, curai-me, Senhor. Da ansiedade constante, curai-me, Senhor. Da baixa autoestima, curai-me, Senhor. Da preocupação exagerada, curai-me, Senhor. Das metas irreais, purificai-me, Senhor. Dos pensamentos negativos, purificai-me, Senhor. Do mau humor, purificai-me, Senhor. Da angústia, purificai-me e libertai-me, Senhor. Amém.